Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa nona reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores, portanto há a bota de liberar. Temos para aprovação a ata da oitava reunião pública ordinária. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da oitava reunião. Então, antes de chamar o primeiro item da pauta, tem um esclarecimento a ser feito pelo diretor Tiago. Por favor, doutor Tiago. Eu queria dar publicidade no âmbito do processo 48500-003215, de 2015 e de 1962, em que a ANEL aprovou o fluxo de pagamento das obras para a Olimpíada, as obras de fornecimento temporário para o cluster Barra da Tijuca, continham um cronograma de desembolso mensal. Agora, no dia 18 de março, a ANEL recebeu um ofício, o número 69 do Ministério de Minas e Energia, em que encaminham a solicitação da Light, que é a empresa responsável pelas obras, solicitando uma adequação no cronograma de desembolso. A análise da nossa Superintendência de Fiscalização Financeira, e do meu gabinete, mostra que não há alteração de valores, é só uma adequação do fluxo físico ao financeiro, sem maiores desdobramentos. Então, é um ato aqui que nós estaríamos simplesmente fazendo a retificação do cronograma de desembolsos, isso vai ser, então, dado publicidade devidamente, e aproveitar essa reunião para informar dessa decisão. Então, feito o esclarecimento, como salientou o diretor Tiago, é apenas de uma mexida no cronograma de desembolso, não altera nem o conteúdo que foi decidido, nem o valor que foi aprovado de liberação, apenas faz um ajuste na cronologia da liberação. Feito o esclarecimento, próximo item, primeiro item da pauta. Então, inicialmente, bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens 16 e 19 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem, que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 6, e na sequência os itens 10, 11, 14, 15, 17 e 21. Então, como é de praxe, passa a chamar o conjunto dos itens de 18 a 42, exceto os itens 21 e 28, que houve o pedido de destaque, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o terceiro teor do relatório, para a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico, desde a última sexta-feira, dia 18 de março de 2016. Então, primeiro, Dago, se tem interesse, destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto em votação, então, os itens do bloco, compreendido aí do 18 ao 42, exceto 21 e 28, que foram destacados, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Voto também pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo.